Oi, Varela, muito bom dia de novo pra você e a todos que nos acompanham. Varela, dessa vez eu volto aqui ao vivo pra falar da violência contra os rodoviários. Mais um caso, dessa vez foi o cobrador Marcos Nunes, de 40 anos, que perdeu a vida. Ele foi assassinado em um assalto. Assalto, ele estava trabalhando, né, num ônibus que fazia a linha Salvador-Paulo Afonso. O crime aconteceu no entroncamento de Sátiro Dias, a mais ou menos 200 quilômetros de Salvador, e foi nesse fim de semana. Sete homens fortemente armados entraram no coletivo, obrigaram o motorista a dirigir para o mato, uma área mais vazia, né, e conseguiram levar tudo, dinheiro, celular, tudo das pessoas que estavam dentro desse veículo. Ao sair, atiraram pra trás, e aí um dos tiros também atingiu o motorista Rony dos Santos, que seguia de carona, ele não estava trabalhando, mas foi ferido gravemente e está socorrido. Ele foi socorrido e foi encaminhado a um hospital da região onde segue internado. Varela, é com você. Valeu, vale a atenção.